Olá, estamos aqui hoje com Letras e Livros, com, mais uma vez, trazendo as pessoas que contribuem para discutir como fazer o mundo melhor a partir da literatura, a partir da arte, a partir da busca da descoberta. Nós estamos hoje com Vânia Gomes, que é mineira de Belo Horizonte, ela vive em Brasília há 12 anos, é bióloga e mestre em genética, ou seja, é uma questão que todos nós estamos intimamente ligados nesse mundo com a transgenia, principalmente. Vânia estará lançando agora, na próxima semana, na terça-feira, dia 10, às 19 horas, lá no Senhoritas Café, o livro Histórias do Vaticano e Outros Contos. Ou seja, é... vamos discutir, vamos conversar. Seja bem-vindo ao Letras e Livros, na TV Cidade Livre, Vânia. Obrigada, Pedro, pelo convite, toda a equipe. É um prazer poder bater um papo com você sobre tantas coisas, inclusive sobre essas historinhas aí que eu andei escrevendo. O que te levou a escrever este conto? Histórias do Vaticano e os outros, né? Mas o que é, basicamente? O que te influenciou? Não, o que me influenciou foi um desafio da Câmara dos Deputados, né? Que é promovido pelo Núcleo de Cultura, Literatura, lá, sob a coordenação do professor Marco Antunes, né? Conhecido de nós aqui em Brasília. E ele fez um desafio de histórias do Vaticano. E aí eu achei muito interessante, porque, querendo ou não, são dois mil anos, mais de dois mil anos de história, né? E um material vastíssimo para se escrever a respeito. Então, os contos são provocações desse desafio que eu consegui desenvolver, né? E, enfim, eu achei que dava para reunir essas histórias e contar para mais pessoas. Tem um... não sei se você já leu Caim, de Saramago, que Saramago gosta de provocar a igreja, né? Gostava de provocar a igreja. Ele já nos deixou. Mas você entra na mesma linha fazendo algumas provocações? Olha, Pedro, são algumas provocações peronomútil, porque é ficção. A maioria das histórias se passa no futuro, né? Mas provoca na medida em que abordam fatos atuais da igreja. De alguma forma, abordam situações e fatos da igreja católica e do Vaticano, que são incômodos, né? A questão da pedofilia, por exemplo, é uma questão que incomoda a igreja, a sociedade, o mundo inteiro, né? Então, a gente toca um pouquinho nessa ferida com a sutileza que o tema exige, né? Penso eu e... mas sim, é uma provocação, tem que chamar a atenção para isso, né? A gente não pode virar a cara, né? E você escreve há bastante tempo, Vânia? Pedro, eu escrevo, mas que eu comecei, assim, a guardar e a estudar e a elaborar melhor tem só quatro anos, né? O que eu escrevi antes disso pode rasgar e jogar fora, tá? Mas você sempre escreveu? Sempre, sempre rabisquei alguma coisa ali, tudo, mas nunca, né? Quando eu era criança, eu adorava fazer redação na escola, né? Ali também eu caprichava, mas... Depois, quando a gente começa a estudar, a gente diminui, eu pelo menos, né? A área de biologia é muito forte, muito intensa. E aí eu diminui o meu ritmo de escrita, eu escrevi e ainda escrevo muita coisa técnica, né? Mas não... E aí essa parte, a minha parte literária, ficcional, ficou guardada. Ficou guardada. E aí eu retornei. E aí, como leitora, o que que... como foi a sua formação? O que mais lhe interessa, o que mais lhe contribuiu pra você chegar, adquirir esse interesse pela produção literária e também acabar produzindo? É, o interesse pela produção literária e por produzir veio exatamente da leitura, né? Eu gosto muito de ler, eu leio muito, tá? E leio de tudo. Eu cresci numa casa que... Bom, tinha um quintal enorme, né? E ali era meu mundo da fantasia, né? Eu sempre fantasiei muito. Mas tinha muito livro em casa. Isso em Minas Gerais. Em Minas. Belo Horizonte. Mas tinha muito livro na minha casa, Pedro. Muitos livros. Meus pais são leitores, né? A minha família tem uma origem humilde, mas meus pais gostam de ler. E tem... Os primeiros livros, assim, que eu li depois da infância, são clássicos da literatura portuguesa e mundial. Qual a esforça que você... Eu li Escravizaura, O Crime do Padre Amaro. Tem um livro que meus pais não sabem que eu li, que tem lá em casa, que é um amante de lei de Chaterley, né? Grosso, né? E é uma loucura aquele livro, né? E eu li muito jovem. O William, o Laurence. O autor. Laurence, é. E eu li muito jovem. Meus pais... Eu li Escondida, né? Porque eu acho que eles não iam gostar muito, né? Ou não tinham ideia do que estava naquele livro. Ainda não tinham lido. Mas... Enfim, Dona Guidinha do Poço, José de Alencar, sabe? Mas Minas tem... Minas tem, na música, os seus... Muita poesia, né? A canção mineira, ela é poesia, ela é literatura, ela é inspiração. Isso também você teve ligação? Sim, sim. Eu sempre gostei muito de ouvir a música da minha terra. Mas eu sempre fui mais ligada no 14 Bis, Milton Nascimento, né? E mais recentemente, assim, no Rock Mineiro Me Agrada, o Skank e o Jota Quest. Tem um verso, se eu não estou enganado, é do Clube da Esquina, número 2, do Flávio Venturini, que diz assim, sonhos não envelhecem. E a literatura, a poesia, a música, ela permite que isto ocorra. Ou seja, que os sonhos, eles se fortaleçam. E você, nesse processo, na Minas, Minas é uma terra de muita história, muita riqueza em todos os sentidos. Isso tudo fez com que você, além de se interessar pela vida, fazendo biologia, lhe levasse à literatura? Também. Esse também como, assim? Esse também é o seguinte, Pedro. Eu gosto de história, né? Eu vou te confessar que eu não tive, assim, excelentes professores de história e que despertassem o gosto por essa área maior, me ajudassem, né? A despertar em mim isso. E eu comecei a amar a história depois que eu saí da escola, né? E aí eu comecei a ler mais coisas, né? E leio até hoje. Leio bastante. Gosto da Meire e deu priori. Acabei de ler, há pouco tempo, em 1889. O Paulo Rezuti, né? Encontrou 94 cartas inéditas do Dom Pedro I para Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. E publicou um livro com uma análise muito interessante e tudo. E, claro, a história de Minas. Em especial, os episódios do Ciclo do Ouro em Confidência Mineira, né? E, assim, eu, nesse, não só do Ciclo do Ouro, mas do Diamante também, que teve, que foi forte lá, né? Teve um desafio da Câmara dos Deputados, eu ainda não concluí, né? Ainda estou participando do desafio, vamos dizer assim, que eu estou escrevendo sobre uma história que se passa em Ouro Preto. Com toda essa nuance histórica que permeia a cidade, né? E também eu tenho uma série de cartas que, por enquanto, está só no meu site, mas que logo, logo eu devo concretizá-las em livro também, que é uma série chamada Cartas de Helena, que eu fiz como um exercício, né, de literatura epistolar. Foi realmente um exercício, tá? Mas que o negócio, assim, as pessoas gostaram, né? Então, eu peguei a época da Chica da Silva em Diamantina, né? E coloquei isso como cenário. Aqueles episódios, né, do contratador João Fernandes, né? A questão de dar impostos para Portugal, mandar os diamantes, né? Ir para Paraty, né? Então, tudo isso eu abordei como pano de fundo da ficção que eu contei por meio de cartas. Isso no Cartas de Helena. É. Mas e o Histórias do Vaticano? Histórias do Vaticano, você dizia no início sobre a pedofilia, que você, de uma maneira sutil, trabalhou isso. Como é que foi que você trabalhou isso? Como é que é essa situação? Bom, eu... Você lembra qual é o conto? Lembro. Você poderia fazer uma leitura para a gente? Será que ele é um pouco grande? Um trecho dele, pelo menos? Qual é o conto? Página 33. Confissão e penitência. Tá? Pelo menos um trecho, né? É. Quer ver? Porque é importante... A gente vê como é que você constrói a informação. Principalmente com essa questão tão delicada. É, é uma questão delicada. Então, é... Página 33, né? O segundo parágrafo. Pontualmente, às três da tarde, adentrou o gabinete. Monsenhor Giovanni Sabeta o saudou. Bem-vindo, Dom Juan. Deus esteja contigo. Amém. Sente-se, por favor. Creio que imagina a razão de estar aqui. Sim, imagino. Suponho que seja o processo de dispensa do padre John Stuart, vinculado à nossa diocese de Davis. Exatamente. A congregação já possui um veredito. As provas de pedofilia são irrefutáveis. Em parte, caro Dom Juan, creio que o senhor saiba que o padre recorreu. Não sabia ainda, mas já esperava. Contestar é uma característica forte dele. E o senhor tem alguma ideia de qual argumentação ele apresenta? Bom, aqui eu não vou contar, porque lá no final do conto as pessoas vão ficar sabendo. A literatura, você falou, os amantes de Madame Chartelaine, tem Madame Bovary, esses todos que tratam da questão da mulher. E agora você tratando da questão da igreja. É uma questão que está muito presente no nosso dia a dia, ainda hoje, essas crises existenciais, tanto de quem exerce uma atividade clérica, como os seguidores das igrejas? Ah, eu acho que sim, Pedro. Principalmente depois do Papa Francisco. Ele está realmente chamando atenção para várias questões dentro da igreja, e questões também do homem e da mulher moderna, da pessoa moderna, da pessoa que vive hoje em dia. Como é que você interpreta a frase dele que disse que o celibato não é um dogma, né? Ou seja, que poderia ser discutido. Ele recentemente falou isso, que pode se debater a questão do celibato. É, eu já conversei isso com alguns padres, eu tenho alguns amigos que são padres, né? Em Minas a religiosidade é muito forte, né? E, bom, essa história do celibato, se a gente pegar lá atrás, na história da igreja, ela entrou num momento, ela passou a fazer parte, né? A ser exigência no momento que a igreja começou a acumular muita riqueza. Não foi sempre assim, né? Muitos apóstolos eram casados e tudo isso. E a partir do momento que a riqueza começou a crescer, aí vieram os problemas de herança, né? Então, essa pode ser uma das razões que existe o celibato. Mas, o entendimento, hoje, contemporâneo, é diferente lá da Idade Média, né? Você trata alguma questão relacionada ao celibato nas histórias do Vaticano? Não, não. Não cheguei a pegar o celibato, não. Não cheguei a tratar do celibato. Mas é uma questão, sim, interessante. Mas a questão do que você dizia, relacionada a, antigamente, quando surgiu o celibato, na perspectiva de garantir a propriedade, o patrimônio da igreja, você acha que a igreja poderá rever isso e não vai se sentir insegura, porque ainda é um grande proprietário, uma grande empresa no mundo todo, um Estado Vaticano que controla enormes riquezas e os seus fiéis? Pedro, eu não faço ideia de como a igreja vai se sentir, tá? E eu acho, inclusive, possível que ela se sinta desse jeito aí que você falou, né? Mas, abrir a discussão pra isso é um ponto pro Papa Francisco, né? Que quer abrir a discussão. E outra coisa que eu acho importante é o olhar do homem, da humanidade, da igreja contemporânea. Isso aí, eu acho que também é uma variável nesse quadro geral aí. Você tem um conto chamado Profecias, que você inicia dizendo que se passaram sete anos da morte de Francisco III, terceiro. E, mais na frente, você coloca sobre a invasão das tropas do anticristo ao Vaticano. Como é que é esse conto? Ou seja, o que ocorreu? Como te levou a pensar isso? A possibilidade do anticristo invadir o Vaticano e surgir uma nova era? O que é isso? Como é que é essa situação? Pedição pura, né? É, justamente. Eu diria que foi quase um delírio meu aqui essa história, né? Tem um momento aqui que eu misturo mitos pelo meio aqui nesse conto, né? Porque, se a gente for olhar bem, tá tudo interligado de alguma forma, né? É, somos fruto do nosso passado, dos antepassados todos, né? E, assim, esse anticristo aqui foi um anticristo que eu criei, mas anticristo toda hora fala-se que tem um por aí, né? O último que eu ouvi dizer foi o presidente Bush dos Estados Unidos, né? Chegou aos meus ouvidos, não, que ele é um anticristo, né? O que não deixa de ser verdade, né? Bom. Um deles, né? Um deles, é. Mas, enfim, esse aqui que eu criei, eu criei também uma situação caótica no mundo todo, uma situação de guerras e tudo isso, né? Mas a provocação para eu escrever esse conto, né? Foi justamente a profecia que dizia que aqui pela nossa era, quando estamos vivendo, né? O Papa seria Pedro. Pedro II. Porque só teve um Papa Pedro até hoje, que foi o apóstolo de Cristo I, né? Então, esse aqui foi uma provocação para atender isso, né? Enfim, é quase um delírio, realmente, esse conto. O livro ainda não foi lançado. Não, será lançado no dia 10 de junho, né? Já tem aí, ele já está à venda na Amazon, tá? 4,99 a versão... Em e-book. Em e-book. E a versão papel está 9,36, tá? Pela Amazon. E, brevemente, também vai sair em outras livrarias virtuais, né? A versão em papel pode ser comprada também pela Amazon. E vai estar disponível alguns exemplares lá no dia do lançamento no Senhoritas Café, aqui de Brasília, na 408 Norte. Você tem tido uma atuação presente nas atividades organizadas pelo Sindicato de Escritores do Distrito Federal, pela Academia de Letras, pelo Setorial de Literatura do Distrito Federal, como uma animadora. O que te anima, o que te inspira a contribuir para reunir poetas, artistas, em inúmeros saraus que você já foi organizadora? Pedro, é bom demais, não é? Quando a gente está todo mundo junto, eu gosto, eu gosto de estar junto, de ver o trabalho do colega, de ver o poeta, o contador de histórias no palco, mostrando o trabalho dele. Isso me anima, só preciso disso, preciso de mais nada. Junta um pouquinho de gente, a gente se junta... E o teu lançamento, então, do teu livro será um novo serão? É, eu não sei se eu vou conseguir, mas a ideia, assim, é reunir as pessoas que se interessam por literatura. Se de repente a gente conseguir lá um equipamento de som, colocar um microfone, e as pessoas quiserem contar seus poemas, mostrar sua arte, vamos embora. Vânia, você... Há uma velocidade, segundo o Zig Balmer, o sociólogo polonês, uma liquidez moderna no tempo. Tudo é muito rápido. E a leitura acaba também sendo rápida. Ou seja, no ar, você dizia dos volumes que você lia na infância lá em Minas, hoje na internet, entra-se na biblioteca virtual lá, e consegue obter a informação e basta. Houve uma redução de leitores, na tua opinião, em relação aos crascos, a literatura, a poesia? Olha, Pedro, eu acho que essa questão da velocidade influencia nisso, na leitura dos clássicos, tá? Eu acho que hoje em dia não tem muita gente preparada para ler os clássicos, tá? Porque não é fácil a leitura de clássicos. Tem muitos clássicos, não são todos, né? Tem alguns que são realmente muito fáceis. Mas tem alguns clássicos que são difíceis de ler, tá? Seja pelo vocabulário, seja pelo tempo da história. Porque o tempo que a história se passa é muito mais lento do que as histórias de hoje em dia, né? Então, eu acho que o número de leitores talvez tenha aumentado pela facilidade de acesso. Eu acho que isso é uma conquista e eu acho que é muito importante. A facilidade de acesso, né? Antes era mais difícil. E hoje em dia a internet é uma ferramenta poderosa que realmente dá acesso. E os e-books são mais baratos também, né? Agora, os tempos das histórias, né? O nosso ritmo já mudou. E talvez a gente fique um pouco impaciente de ler uma história que o tempo demora para passar na história. Que os acontecimentos se arrastam de alguma forma. Há uma fragilidade intelectual muito grande na sociedade. A gente observa que a grande imprensa, ela consegue criar situações tão absurdas como um linchamento que ocorreu recentemente em São Paulo. Resultado de uma atitude irresponsável de uma colega nossa. Fascista, reacionária, que tinha que ser proibida de usar um meio de comunicação. Há essa falta de acesso aos clássicos, a leitura mais consistente. Faz com que ocorra também esse nível de fragilidade na relação humana, na tua opinião. Ou seja, há uma fragilidade muito grande. Tem um autor, Charles Delacro, que escreveu um livro sobre as relações nos bastidores da nobreza francesa. Relações perigosas, em que mostrava a traição, tudo relacionado ao sexo, à orgia. Hoje, não se diria o sexo, mas no sentido de buscar se dar bem. Tudo é válido para se dar bem. Inclusive o sexo. Inclusive no sexo é o sexo. Essa falta de acesso ao conhecimento, à filosofia, à sociologia, influi nisso, será? Olha, eu acredito que sim, Pedro. Acredito mesmo que sim, tá? Eu acho que a formação do indivíduo passa por entender filosofia, por entender história, por ter acesso a leituras de entretenimento, né? Que trazem situações fictícias, mas passíveis de acontecer, né? E eu acho que passa por aí sim, tá? Eu concordo com você. Agora, não é só, né? Eu acho que tem alguns outros fatores que interferem nisso. Esse fator que a gente conversou aqui agora é consequência de um outro, né? Que, batido, todo mundo sabe que é um governo desinteressado em ter um povo, uma gente culta, capaz de ler, analisar, chegar às suas próprias conclusões e a partir dali decidir tomar alguma atitude, né? Então, é um encadeamento aí de situações. Um dia desse, Vânia, eu conversava com uma estudante de direito do oitavo semestre e ela me dizendo que não sabia, porque na cabeça dela, os comunistas que tinham, que eram os nazistas. Os comunistas que haviam perseguido os judeus, isso na Segunda Guerra Mundial. Uma desinformação que qualquer criança deveria, já no ensino fundamental, saber. Isso uma estudante do oitavo semestre de direito, tendo esse equívoco histórico. Isso não seria proposital no sentido de impedir que a sociedade conhecesse a sua história enquanto um povo, a história da humanidade no sentido de permitir a manipulação, não diria dos governos, mas daqueles que detêm efetivamente o poder? É, é, é. Que um jornalista, ele tem um poder muito grande na mão, porque ele pode destruir uma pessoa, ele pode destruir um evento, entende? E pode tornar importante uma coisa que não é. Mas não sei, os veículos de comunicação mais ainda. Porque, é porque eles têm, é o quarto poder, né? Vamos dizer assim, a mídia é o quarto poder. Então, se a pessoa é bem intencionada ou mal intencionada, as intenções dela vão ser levadas de alguma forma pra ali, tá? E eu acho que quem quer manter o status quo de poder, sim. Eu acho que é bem possível que se faça um esforço, né? Pra que a desinformação se perpetue, né? Não é só falta de informação, é mais do que a falta de informação. É a desinformação. São as inverdades e, por vezes, meias-verdades, mas principalmente, inverdades. Agora, no campo da biologia, da genética, uma sociedade em que está sendo manipulada com estas faltas de verdades, em que a riqueza cada vez mais se concentra, em que as pessoas se tornam cada vez mais imediatistas, frágeis e sem serem solidárias, justas. Isso está se tornando algo genético na história da humanidade? Essa relação fluida, líquida entre as pessoas? Em que se perdeu a comunidade, em que se perdeu a fraternidade, a solidariedade? Nem sei. Eu acho que no campo ela era maior, existia. Perdeu-se no campo, da formação da espécie humana? Não. Não. Geneticamente, não. Tá? Nós somos resultados do nosso genótipo, da nossa genética, daquilo que a gente carrega nas nossas células. Somos resultados do ambiente onde vivemos. E o... Culturalmente isso, né? E culturalmente. Agora, a cultura não vai influenciar na genética, tá? Se soltar uma bomba atômica aqui hoje e restar meia dúzia de pessoas, essa meia dúzia de pessoas vai se ajudar. Vai formar uma comunidade, vai recomeçar. Por quê? Porque isso é instintivo. Os nossos genes evolutivamente carregam isso. Dos nossos antepassados comuns que temos com os outros primatas, não humanos, né? Então, justamente por isso é importante o lançamento do teu livro. Então, nós vamos fechar, nós estamos terminando nosso tempo, é tão rápido. É, muito rápido, a conversa tá boa. E aí, ou seja, a gente entrar nessa questão da formação do indivíduo mesmo, das sociedades, da cultura. É, é, é. É algo... A tua literatura, ela tem essa perspectiva de contribuir nessa discussão? De uma maneira subjetiva, subliminar? É, é, tem. Esse conto que você citou, Profecias, né? Ele... Sutilmente, eu posso dizer, eu faço uma crítica a uma coisa que acontece todo dia na nossa sociedade. No final, na última, na última oração, na última frase dele, eu faço uma criticazinha, né? E... Em relação a... Todo dia aparece uma igreja, uma religião diferente, um negócio diferente, né? Então... Mas vamos lá, vai ser no Senhoritas, Café, na 408 Norte, dia 10, terça-feira, às 19 horas... A partir de 19. A partir de 19, Histórias do Vaticano e Outros Contos de Vânia Gomes. Espero vocês lá, espero você. Obrigada. Obrigado a vocês. Continue conosco na TV Cidade Livre. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.